Na São Rubro Negra vamos conferir os destaques do Vitória no dia de hoje, terça-feira no Jogo Aberto. Então vão lá, se inscrevam no canal do Jogo Aberto e também se inscrevam aqui no meu canal se não for inscrito. Lembrando que os créditos desse vídeo vai totalmente para o canal do Jogo Aberto Bahia, beleza? Então eu sou Carlos Barbosa e bora para o vídeo. Fala rapaziada, se inscrevam no canal do Iris Cantor, rumo a dois mil inscritos. Eu sou Carlos Barbosa, dá essa moral para ele aí, se inscreva e deixa o like, beleza? Tamo junto! Olá, muito boa tarde a todos vocês, cheguem mais, sejam bem-vindos. Começou, hein? Tá no ar o nosso Jogo Aberto, a melhor resenha esportiva da sua TV nessa terça-feira. E ainda tem muito assunto no fim de semana, aquele rescaldo, né? No Vitória, o clima ainda de comemoração, de paz, alegria. Afinal, depois de alguns anos, os torcedores se encerram uma temporada de forma feliz. Enfim, o fim de semana de paz. Celebra a torcedor do Leão! O Vitória sofreu nos últimos anos. Caiu da A para a B e depois chegou a terceirona. E foi sofrido até o último jogo, mas a equipe voltou para Salvador nos braços da galera. O Vitória sofreu nos braços da cidade. E foi sofrido até o último jogo, mas a equipe voltou para Salvador nos braços da cidade. E foi sofrido até o último jogo, mas a equipe voltou para Salvador nos braços da cidade. E foi sofrido até o último jogo. E foi sofrido até a próxima vez. Tchau, tchau. E aí